Eu e o pai, a gente já tem um combinado. Se ele pegar pódio, ele paga o churrasco de domingo pra toda a família. Opa! Eu acho bacana que cada um tem uma forma e começou a correr, né? Sim, sim. A minha foi uma inspiração de um senhor dos 70 anos que eu via correndo no parque e foi o que me inspirou a dar os meus primeiros passos. A minha foi o meu pai, ele tem 67 anos agora, né? Foi por um convite dele eu levar ele até uma prova de corrida. Foi onde eu conheci o universo da corrida. Quando o senhor começou, o que motivou o senhor a correr? Chegou muita bola. Chegou muita bola. Mas daí eu fui, me morrer, tive uma corrida aí, falei, vou me inscrever, né? Sem treino, sem nada, né? Mas daí ficou o tempo, foi gostando, daí não tô nem mais. Quando você tá correndo, assim, o que você sente? Eu sinto uma liberdade, assim, é um momento muito único. Às vezes a gente tá na nossa rotina de trabalho, a gente tá ali porque a gente precisa. E na corrida a gente está ali porque a gente quer vivenciar aquele momento de liberdade, de superação. Nesse universo todo, assim, da corrida, o que que ela representa pra você? Saber que eu também passo sendo a motivação de muitas pessoas que se encontram ansiosas, depressivas e que se supera. Vem correr conosco, que é muito bom, cara. É uma vida... Olha, depois que você correr, olha, melhorou até a minha saúde, assim. Como que é correr em família? Ah, eu sou o cara que exijo, às vezes, até mais do pai, né? Forçando ele a dar o melhor dele sempre. Bora, velho, bora, bora, vamos. Ele falou o quê, pai? Não tenho perna. Tô sem perna. Falou, ué, pai, tem duas, hein? Bora, vamos. Tchau, tchau.